Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora Eu quero voltar e não posso, não tenho dinheiro agora Não vá pensar mamãezinha, que o filho saiu da linha E esqueceu da senhora Mamãe, eu saí de casa por um futuro melhor Vivendo aqui tão distante, já vi que tudo é pior Pois a malvada saudade tá machucando sem dó Eu saí atrás dos cobre Me sinto muito mais pobre Vivendo aqui tão só Eu aqui não faço farra, não vivo na boemia Meu negócio é trabalhar De noite e também de dia Tô juntando um dinheirinho Fazendo economia Eu não enjeito serviço O meu grande compromisso É rever mamãe um dia Não quero que mamãe me veja Vestido assim nesse estrago Vou comprar um terninho novo Nem que seja o mais barato Vou comprar camisa em meia E um parzinho de sapato Se eu não puder ir agora Eu vou mandar pra senhora Nem que seja o meu retrato E um parzinho de sapato